Boa tarde, boa tarde, minha quente. Olha, eu vou tomar o conselho de vocês. Que era para eu colocar a carpa no aquário que eu estava imaginando. Mas elas são grandes e eu estou com medo de comer os peixinhos pequenos. Que vocês me deram conselho para não botar. Aí eu vou fazer isso, vou pegar o peixe da lagoa também. Botar o que eu acho bonito, o cará, que ele é bem azulzinho. O cará zebou, né Ana? E se eu conseguir pegar um cará preto, acho bonito também. A gente chama o cará roque. E fiaba não sei se dá certo, se tiver eu boto umas duas, né? Para a gente feitado. Quantas pessoas arrumam outros, botar os peixes daqui da lagoa também. Para representar, né minha gente? Olha, eu não botei aqui, olha como é que eles estão já. Eu acho que já dá para você ver o tamanho da carpa. Deixa eu botar a ração. Para você ver se elas vêm comer. Olha. Aqui também, as pessoas estão, olha as lábadas que elas estão tomando. E elas são, elas são, eu não estou vendo elas, mas eu não estou vendo. Olha elas pegando lá, olha, amarelas, né? Essas amarelas. Eu já tenho dado ração já hoje, então elas estão, também as partes da minha história, né? Mas, por isso que eu estou, eu não vou botar elas não. Elas estão com mais de meio quilo, um quilo. E ali aquele peixe é pequenininho. Aí vou ver se eu coloco outro peixe. Aqui tem o pangá, olha. Tem uns que dá cada rebanada para o chocobarão. Então eu quero ter peixe mais de quilo, aí desse lado mesmo eu peguei com mais de quilo. E depois eu vou até pescar para vocês verem como é o tamanho desse peixe. Eu nunca mais botei, foi, Ana? É isso. O que eu estava pedindo. Essa é a maneira que eu mostro a vocês o tamanho do peixe. Já tem cuidado de andar aí. E aqui é os peixes pequenos, todos os que eu estou comendo do colégio. Que tapinha está aqui, que é a capa capim. A capa capim está aqui. Eu boto o ração também, já estou comendo bem. Eu estou botando o chubinho já, que é aquela maiorzinha. Já está tudo tamanho maior que uma piaba, estava olhando. Já está tudo grandinho. Eles. Quando a gente pescar lá, a gente pesca aqui também, para a gente ver, né? Que também está esse aqui. Para a gente mostrar também isso aí, como é que ele está. É o peixe que a gente tem. Esse aí que é a capa capim, que é para trocar na lagoa, né? E estamos aqui, minha gente. E já já. Tem tilápia, é isso aqui? Tem tilápia, tem 2.700 tilápias aí. Tem peixe aí. Não, tem 2.000 tilápia e 700... É... Capa capim. Capa capim. E aqui está gobeu. É gobeu, está ali, é? É papim. Estou pescando um pouco. Gobeu, estou dando os rossos ali de rei de maio-mairaldo. Já deram o rossos ali, pegou bom ali, pegou, Antônio? Pegou bom. Era assim, bonitinho o peixe lá. Aí, pediu a retânea para inaugurar. O que foi? A gente fazia o que eu não... Mas vamos inaugurar lá, né? É, foi bom. Pegar o peixe preto. Estou ali pescando o menino. E eu já já vou dar uma safada para pegar o peixinho para colocar lá no aquário. O cara azebu é o cara azul. E eu vejo que eu pego o cara preto. Chama cara roca. E vou mostrar também como é que está indo a minha construção. Para ver como é que vai ficar. E você pode dar uma opinião também, hein? Minha gente, eu vou ver se eu pego o azulzinho aqui, né? O azulzinho é o cara azebu. O azulzinho é o cara azebu. Eu acho que se tiver piaba, eu boto também. É, se quiser bota e fica prestando atenção, né? Saiu algum. Saiu uma piaba, olha. Está vendo? Vamos botar ali, né? Chega. Está aqui no balde. Já botei uma piaba. Vamos dar uma linha de novo. Vamos ver se ele pega primeiro com a carana. É, se pegar, né? Está bom. É, se pegar, está bom. Ali tem mais já vir aqui, né? Aqui está meio rindo de piaba. De piaba e de fará. Fará sempre é mais no barco. Fará gosta, né? Aí vamos dar uma linha perto da puxa. Porque eu joguei ração. Aí a ração sobra. Aí passa para a laguna. Aí fica, ali fica bom de pegar. Agora vai ser a primavera. É, né? É, né? A primavera já está aqui. Tem que verão, né? Já tinha um lá. Aqui mesmo. O que eu vejo aqui? Eita! Tá, eu vejo aqui o rosto. O que eu vejo aqui? Aqui é que esse carro tá batendo nesse pé. O que é que está o parazinho, o zebú? Vai ser o cabelo. Vai ver. Ué, que mata, hein? Vai ver o parazinho. Zebú? Sim. Piaba pra mim. Vai ser piaba. O parazinho é piaba. Aí, quatro já veio, não foi, Edson? É. Já veio três com aquela outra quatro. E o zebúzinho. O que veio, zebú? O que está aqui na água? Agora também, olha, ela é boa, quer ver. O peixe pegar aqui, ela é ligeira, olha. Na água. Ela é aquele que você comeu ela. Peixe rápido. Dá uma outra ali, né? Eu estou dando pra pegar um zebú. Eu queria pegar mais um zebúzinho. Por isso eu dou uma ali, pra pegar um zebúzinho. Ali, olha, do outro lado, não. Deixa eu dar logo uma ali, porque ali é onde tem mato, né? Também isso que me é vindo. Deixa eu dar uma aqui, pra ver. Quando pega muito zebú, era ali. Lá no larreiro. Olha o lugar. Lá no larreiro. E aí? Estou vendo? Olha, peguei. Peguei eles. Olha. Está vendo? Eita, olha aqui. É piaba esse. Piaba. Carazebú. Olha aqui. Aqui é piaba. Vamos levar pra lá essa, né? Que é bonita. Essa aí já caindo. Essa não cai não. Essa ali. Agarra no pescoço. Eu vou pegar dois cararrotos. É o cararrot. Olha. Essa. Eu acho que essa aqui não vai destacar não. Aqui. Vai. Olha ele aqui. Não é dois, não? É dois aí. Não é zebú, não? É não. Esse é cararrot. Cararrot. É o cararrito. Ó. Eu vou botar também, né? Está doido. Um casal, né? Eu não sei se é casal não. Não conheço bem não. Mas vamos arriscar. Vou enfeitar de peixe da lagoa, porque a mãe lagoa tem que botar ele também. Está bonito. Chegou de peixe da... Agora bonito é o azulzinho. Consegui pegar. Mas quando a gente sempre pesca, pega e bota, né? É. Maldou mais outra. Você que sabe. Você que sabe. Derradeira, né? Aqui como sabe. E eu vou botar pra cá. Para parar, ele vai ficar bem na beiradeira. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir pra jogar ali, porque ele está bem. Olha. Senhor de peixe. Olha aí, homem. É não. É. O seu outro cara... Outro roque. Outro roque galego. Peguei o roque galego ainda. Não imagina. Quando você pegar, você coloca, né? É. E vai botar estudo aí? Vou. Ali eu acho que cabe. Cabe que é grande. É. Tem um inscrito. Ele diz que é profissional de... De aquário. Ele trabalha com isso, né? Trabalha. Aí está indo a nós disso. Assim. Comentário. Todos os comentários eu olho. Aí eu vou... Hoje eu acho que ele... Ele vai dar algum comentário aí. Aí eu... Aí eu... Se achar muito peixe aqui... Aí eu... Não, que aquele outro que a gente... Quando a gente foi comprar, tinha tanto peixe, né? Tinha. Olha aí um. Olha aí. Ficou bom para botar peixe aí? Pelo ali, pelo chaminel? Foi. O presente aí, Papai Noel, ali, o chaminel. Olha aí. Só está faltando pegar o cara azul. O cara azul. Da lagoa. Tentou com o naré. Mas não pode botar, não. Eu acho que vai... Tô com o naré, come. Come os outros. Já desse tamanho. Tô com o narinho pequenininho. Come. Tô com o narinho. Novinho na lagoa. Eu acho que é melhor não arriscar. É mesmo, né? Tu botou comida hoje para eles? Botei já duas vezes. Está aí, ó. A água vem de gravidade. Vocês podem ver. Está vendo esse chorinho aqui? Dá para ver? Mostrar, Ana? Essa água aqui descendo, é a que entra e essa aqui sai. Mais tarde, eu ligo a lâmpada e ligo. A bomba é ligada direto. É. O pessoal também estava falando nos comentários para a gente botar um papel parede e eu pintar lá atrás, não foi? Sim. Aí depois a gente vamos comprar, né, Edson? É mesmo. Um papel. Para não ver a serâmpica, né? Porque está vendo a serâmpica. É mesmo. É isso, minha gente. Está aí, ó. Já está cheio de piaba, de carazebo, carazebo, carazebo não, carahawk. Olha, Arnaldo. Olha. Botei um roquezinho. Botei um roque também? Olha ele aí, ó. Tem dois, cara preto. Tem três. E a espiaba em cima. A espiaba, ó. A espiaba é bonita mesmo, né? É? A espiaba ficou bonita. É, cinco piaba tem. Eu comprei desse. Esse é bonito também. E esses aqui, né? Esses piquetes tristadinhos aí. Eu comprei. E esses pretinhos, não é? Esses pretinhos. Espreitinho e esses pintadinhos. Olha aí, a noite, eu ligo a luz, vou ter a luz azul. Mas, tia, o nome disso é desse? Não estou esquecendo. O cara me disse hoje, não, 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 não. Não, 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 não. No vídeo, falou. Você acabou de dizer. Acará, acará, né? Acará e outra. Depois vou botar os nomes aqui. De lado. Você tem que saber. É, para poder se lembrar. O pessoal quer saber, o cara sabe. Eu só conheço piaba, que eles conhecem o lambari. É. O cara preto é o cara roque. O cara azul é o cara comum, né? É, o cara zebu. Mas, no noite, eu não peguei o cara zebu para botar aqui dentro. Não é possível, hein? Pois, peguei o roque. Esse é o roque. Mas é bonito o roque também, né? O zebu é mais bonito ainda. O zebu é azul. É azulzinho. Esse é amarelo, né? O rabinho amarelo. Pronto, gente. Agora eu vou mostrar ali o resto da bagunça, viu? De hoje. Hoje, bagunça. Já daqui já tem onze, com o outro mais dá mais de doze. Deixa esse outro para amanhã. Eu já falei, já está falado agora. Agora já está dito, né? Vou mostrar só aqui. Amanhã eu vou mostrar lá. Esse que depois quer dizer um negócio a tu. Deixa eu encerrar logo esse vídeo. Eu estou com os bolos no fogo. Olha que bagunça está aqui. Vai ter que dar pelo menos uma varrida aqui. Aqui está escuro. Já vai ter que arrancar o piso. Calma, está vazado. Olha, mãe. Continuando. Depois do aquário. Aqui eu já estou começando a arrancar o piso. É o piso do primeiro. Do... Quatro quartos, né? Um, dois, três. Aqui está o quarto. Quatro quartos. Já arranquei. Que é onde era a cozinha. Precisa arrancar esse piso. Porque ele já está estragado. E esse piso tem 15 centímetros lá. Mais alto do que aqui. Quando eu estava para ver essa casa. Aí quando eu vim. Eu só fiz só. Fazer para botar uma cerâmica por cima. E nivelei. Doei para voltar para vir morar aqui logo. Aí fiz isso. Aí como foi agora. Ela estragou também a cerâmica. Aí eu resolvi quebrar. Fazer para botar tudo certinho. Porque comprar a cerâmica agora. Está tudo caro. E a gente tem que deixar para... Está certinho, né? E eu vou estar de baixo. Para você baixar. Olha o truque que está aqui, ó. Quando eu vou baixar. Eu vou baixar 10 centímetros para baixo. Aqui. Aí você baixando. A casa fica mais alta. O fogo vai ficar mais alto, né? É. Tudo é perfeito. Aqui. Essas portas. Vai ficar com 2,10. Que é o certo. Essa aqui só deu 2 metros. Essa porta. É mais no que baixar o piso, né? Eu vou baixar 10 centímetros. Cortando mal porquê. E ela vai ficar com 2,10 também. Para pegar tudo. Com nível certo. Aí eu vou fazer. Isso aqui é o quinto quarto. E o sexto quarto era esse aqui também. Que era o meu quarto. Que é isso aqui. A altura é muito alta. Ah, também. Pode ver, ó. Está alto. Vou baixar. Vou tirar a cerâmica. Aí eu aqui vou aproveitar. A parede já está rebocada. Aí eu vou aplicar. Cerâmica. Na altura de... Um metro e meio. Aqui, né? Que eu comprei. Um ratodinho de cerâmica. As paredes. Para ficar mais... 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 Porque aqui atrás, né, gente? É muita iluminação, né? Essa aí fica um pouco meia fria a casa. É. Porque nesse quarto aqui, vou mostrar. Eu vou mostrar esse quarto aqui. Hoje eu estou mostrando direitinho. Essa pousada aqui. Como é que eu estou fazendo aqui? Porque aqui é lá. Aqui é o espaço ficou top. Porque foi começado de baixo, né? Aqui eu comecei no começo. Esse aqui, ó. Que é o terceiro quarto. Foi... Era aproveitada a cerâmica. Você pode ver que essa cerâmica está toda... Cerâmica já está meio estragada. Ficou estragada. E essas paredes ficou úmidas. Ela. Você pode olhar que ela tem mancha. Ela tem um dado. Aqui, ó. Porque o chão aqui. Vocês podem ver nos meus vídeos. Tem muita minação. Aí atrás. Eu já cavei. Já mostrei. É cheio de minação. Aí filtra, né? Eu acho que é isso. Aí eu quero meter cerâmica. A porra todinha. De cerâmica, né, Geraldo? E fica... Mas você vai colocar assim... Um metro e pouco, né? Um metro e meio. É, um metro e meio. Todos os quartos. Todos os quartos, é. Aí fica bacana. A humildade que vem lá das barreiras. Passa para debaixo do piso e sobe. Aí tem que ficar acertando. Aí fica... Olha, aqui entra pra cá. Aí aqui... Esse é um quartinho pequeno. É o quartinho de uma pessoa assim. Um casal. Ou então quando vem só uma pessoa. Eu vou jogar um... Sobe milhinho. Esse é o quarto. Mais pequeno que tem esse, né? Esse aqui. Tem o quarto, uma aí. Aí eu vou fazer. Vou trocar. Aqui desse eu vou trocar só o piso. E botar a cerâmica na parede. Já tá pronto esse. Vou trocar com o meio. É, eu vou já tá. Aqui, avisado. Aqui, ó. Ó. Coisa linda. Esse aqui... Esse aqui ficou na pauta. Ficou. Aí é só pra cá, você lembra que bota. Pra cá, você aí botar. Ó aqui, ó. Coisa linda. Pra você acordar e ver aqui a maravilha de frente à lagoa, né? Aqui é a porta. Essa porta aqui é automática. Ela... Sei que vocês já viram. Porque se eu deixar ela aqui, ela vem, ó. Né? Eu já mostrei que ela... Ela volta. Ela volta. Aí eu peguei e só ficou firme, gente. Chumbei. Chumbei o imã. É, tá vendo, ó. Do sol. Eu não tinha visto isso, não. É, eu botei aqui, porque aqui ela cola. Aí não sai, né? Isso aí dentro do colar. Tem que deixar aqui, ela vem, ó. É. Ela ficou meio descaída. Ela disse, ela não foi. Você ou é isso? É. E aí, mais gente. Foi o vídeo de hoje, mostrando mais um. Já botei vídeo hoje. A minha teve vídeo já na área. E esse vai ser o segundo vídeo de hoje. Mostrando, até mandando o aquário ali. Que nós vai ter os peixinhos que eu botei na lagoa. E mostrando aqui as ideias que eu tô fazendo aqui. E quem quiser dar umas dicas. Mãs ideias. Pode dar. Que eu aceito com todo carinho. Que eu gosto de muita gente dando opinião. Né? E valeu. Fica com Deus. Que a gente fica aqui. Né, não, velho? Pois é, gente. Um abraço pra todos vocês. E uma boa noite já, né? Chegando.